Grande é o Senhor, imo indigno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossa vida Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Grande é o Senhor, imo indigno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte Grande é a alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossa vida Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossa vida Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu Música 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 Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra Música E céu Sobre toda a terra És o Deus eterno sobre toda a terra És o Deus eterno sobre toda a terra Música